tira Camila, tira bota aqui mãezinha, segue pera ai amor, bota aqui pra mamãe bota aqui tem algo mas agora vai ter misericórdia ui ele ta se arredando mas eu não posso ter só um menino sai, deixa ele viver é o caroço rapaz vai titia pega aqui Antônio tira a foto quando ele estiver pegando aqui aqui ó se a senhora não falar agradeço que eu vou filmar sai dai mãe por favor a Camila é pedazedo a Denisa não cresceu filma, bota aqui sai mãe que eu vou filmar meu deus o menino ta botando na boca ele cospe, cadê? ele fica rindo da minha cara titia, caça caça não, pega né ele pega as verdes é mais bonita olha menino e aí